Olá, boa tarde. Vai ser promulgada hoje à tarde a proposta de emenda à Constituição que permite o repasse direto a Estados, Municípios e ao Distrito Federal dos recursos das emendas parlamentares. Vamos conversar com a repórter Isabela Dutra, que nos explica o impacto dessa PEC no orçamento. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Está marcada para as 5 da tarde a sessão solene do Congresso Nacional para a promulgação desse texto, que será a Emenda Constitucional 105. Segundo os senadores, a proposta vai desburocratizar a transferência de recursos, descentralizando as verbas das emendas parlamentares obrigatórias. Isso porque o repasse será feito sem a necessidade de assinatura de um contrato e será feito de duas formas. Como doação, quando o parlamentar encaminha recursos para a Prefeitura ou o governo sem uma finalidade específica. E a segunda forma é a finalidade definida, quando a verba já vai carimbada para um uso determinado. Com a PEC, a doação passa a se chamar transferência especial e continua a ser fiscalizada pelo TCU, Tribunal de Contas da União, e pela Controladoria Geral da União. De acordo com o texto, 70% desses recursos devem ser usados para investimento e apenas 30% para custeio. Os recursos também não podem ser usados para pagamento de pessoal nem de encargos de dívidas. A proposta, o texto também estabelece que 60% das transferências especiais realizadas no primeiro ano de vigência da emenda constitucional devem ser executadas até o mês de junho. Vamos ver o que o presidente do Senado falou sobre a emenda. Quando o município pode fazer uma obra por execução direta, ele consegue, no seu processo licitatório, fazer uma obra com menos recursos, porque ele evita a burocracia da empresa, a questão do lucro da empresa, e ele pode executar pequenas reformas, pequenas obras, partindo do princípio de uma carta convite, para que ele execute direto essa praça, que talvez custasse 500 mil reais através de um convênio ou de um contrato de repasse, e que agora pode e com certeza será barateado em 30%. E essa obra de 500 mil passa a custar 350 mil reais, porque não tem mais a empresa, tem a possibilidade de fazer a licitação e a contratação de pequenas reformas, pequenos reparos e pequenas obras. Parabéns a todos os senadores e senadoras pela aprovação dessa matéria. Mais um passo no verdadeiro pacto federativo. Antes da sessão do Congresso, os senadores vão se reunir no plenário do Senado em sessão deliberativa extraordinária às 4 da tarde. Vão votar a medida provisória que transfere o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Economia, para o Banco Central, e faz uma reestruturação completa do órgão. Ontem, os deputados votaram na Câmara dos Deputados e rejeitaram a mudança de nome do COAF, que, pela medida provisória, passaria a se chamar Unidade de Inteligência Financeira. A função continua sendo a mesma, produzir informações para prevenir a lavagem de dinheiro. André? Muito obrigado, Isabela, pelas informações. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou hoje, no Tribunal de Contas da União, de uma cerimônia de homenagem ao ministro Raimundo Carreiro. Ex-secretário-geral da Mesa do Senado, Raimundo Carreiro, presidiu o TCU entre 2017 e 2018. Na solenidade, a foto do ministro foi colocada na galeria de ex-presidentes do tribunal. Várias autoridades participaram da cerimônia, como o presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Agora à tarde, Alcolumbre vai a Palmas, no Tocantins, para a assinatura de um convênio entre a Caixa Econômica e o governo do Estado, que prevê investimentos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. Na Comissão de Relações Exteriores, parlamentares criticaram a falta de recursos para as ações da Política Nacional de Defesa Cibernética. Também foi apresentado um balanço das 67 reuniões da Comissão no ano de 2019. O presidente da Comissão, Nelsinho Trade, destacou entre as 165 matérias analisadas de fevereiro a dezembro no colegiado, a aprovação do projeto de lei que reestruturou a carreira dos militares e do decreto que permitiu a ampliação do uso da base de Alcântara. O texto do acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América sob salvaguardas tecnológicas relacionadas à participação dos Estados Unidos da América em lançamentos a partir do Centro Espacial de Alcântara, assinado em Washington, 18 de março de 2019. Na reunião desta quinta-feira, também foi apresentado o relatório de avaliação da Política Nacional de Defesa Cibernética, tema escolhido para acompanhamento da comissão durante o ano. O relator disse haver poucos recursos para a área no projeto de orçamento da União para o ano que vem, cerca de 22 milhões de reais já com as emendas. Não há como o setor cibernético se manter com esses valores. Fica o ponto, estimamos que o orçamento do setor cibernético deveria ser de 60 milhões para 2020, 120 para 2021, 22 e 23. Nós temos como motivar o governo na parte orçamentária. Essa pode ser recuperada. Um momento é de crise, um momento é de corte, um momento é de contingenciamento, mas a gente percebe que já começam os primeiros sinais de recuperação da economia e, juntamente com isso, nos próximos planos plurianuais, nós poderemos melhorar essa questão do orçamento, que é o fundamento para que se desenvolva as técnicas de ataque e defesa cibernética. Os senadores decidiram buscar a criação de uma subcomissão para tratar do tema. Ao final da reunião, aprovaram um decreto que valida o texto da Convenção sobre Trabalho Marítimo. O presidente informou ainda que vai ser o relator da mensagem que indica o novo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Avoquei para minha pessoa a relatoria 8.6 de 2019 da indicação do senhor Nestor José Foster Jr. para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto aos Estados Unidos da América. Então, o relator será esse que vos fala, senador Nelsinho Tratti. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto